Para mim, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um filhão. Um louco para fazer coisas, louco pelas responsabilidades, louco pela família. O Léo é um gay, o Léo é um homem, ao mesmo tempo é uma mulher, o Léo é um trabalhador, ao mesmo tempo é um humorista, ele é tudo. Ele é uma pessoa muito perseverante na vida e todas as coisas que acontecem na vida dele, ele coloca a fé no meio. Para mim, é a minha pessoa, para a minha vida. Meu nome é Leonardo Moraes da Silva, sou conhecido na comunidade como Léo, trabalho como auxiliar de cozinha há muito tempo, também trabalho com eventos, com festas e também trabalho em corte e costura, três profissões, coisa que é difícil uma pessoa ter, eu tenho três profissões, graças a Deus, dado por Deus e vivo do que eu ganho, trabalho autônomo, eu mesmo, sempre trabalhei desde pequeno. A primeira vez que eu vesti roupa feminina, eu tinha 12 anos, não no interior, foi depois que eu cheguei aqui, lá é tudo rígido, pensar é tudo rígido. E aqui não, aqui eu vim para a companhia da minha mãe e foi mais fácil. Eu gostava de forró, ia para os forró longe, ali na Verdes Mar e aqui no Viva Maria, que tinha aqui na Pontes Vieira, aí eu comecei a frequentar o Viva Maria, comecei a frequentar o Viva Maria, gostei de forró, aí eu mandei comprar um tecido preto, mandei comprar um tecido preto na Casa Blanca, na época, aí eu mesmo inventei a minha roupinha, costurando na mão, eu mesmo inventei a minha roupinha. Aí fiz um vestidozinho preto, rodado, que na época o Beto Barbosa era lambada, tinha lambada, a gente achava lindo quando eu ia, via o pessoal tudo rodando as saias. Aí eu pegava, aí eu disse, menino, sabe de uma coisa eu vou fazer também, não vou ter vergonha do que eu vou ser, eu não tô nem aí pro pessoal que vão falar de mim, vou abrir meu jogo, vou ser o que eu vou ser. Aí peguei, fiz o meu primeiro vestidozinho preto, na mão, estando na mão rodada, aí fui, peguei aqui na Avenida Estados Unidos, que antigamente era até Estados Unidos, que agora é que a gente estava, aí descia. Quando eu chegava bem ali, antes da Antônia Salles, tinha dois pés de jambos, dois pés de jambos. Aí eu peguei e costurei esse meu vestido, fiz esse meu vestido e deixei esse vestido lá, num saco, escondido no pé de jambos. Porque aqui eu não podia vestir a roupa feminina, né? Aí eu saia daqui roupa normal, quando eu chegava no pé de jambos, lá eu trocava de roupa, e tava minha roupa masculina lá no pé de jambos, e vestia lá, feminina, lá de baixo do pé de jambos. Quando, aí eu ia pro forró normal e tudo, aí terminava quatro horas, cinco horas da manhã, eu passava de volta no pé de jambos e trocava de roupa de novo. Aí eu vinha pra casa normal. Teve um dia, porém um dia que a minha mãe soube. O vizinho daqui pegou e disse pra ela, pegou e soube, disse que eu tava vestido de mulher num forró. Aí ela pegou e me chamou, nessa época ela trabalhava até em bife, tu era até novinha. Aí ela pegou e me chamou e perguntou se eu tava vestido de mulher lá nesse forró. Aí eu dei vontade de eu dizer ou não, mas o sim foi mais forte que eu não, peguei e disse que sim, tava. Aí ela, foi difícil, a barra, mas eu consegui ultrapassar a barreira. Vestia muito a roupa da mãe em casa, havia até a irmã da mãe pegou e disse pra ela, que eu vestia sapato, porque a mãe gostava muito de sapato alto. A mãe, sempre eu tirava a força de minhas roupas, e eu sempre, coisando nela. Aí teve uma hora que eu senti, teve uma hora que eu não aguentei mais, sentei ela lá em cima e fui conversar com ela, conversei, disse um bocado de coisa, aí ela chorou, eu chorei também, pronto. Eu mesma compro vestido pra ele, eu mesma compro. Eu mesma compro, a mesma pessoa que vende roupa pra Érica, traz pra ele. Eu não quero nem saber, eu quero que ele se sinta bem. Quando eu descobri mesmo, acho que foi com uns 18 anos de idade dele, que eu descobri mesmo, eu cheguei até a tirar a vestida da Érica, pra dizer, tá aqui ó, eu quero que você assuma o que você é. Não quero que você se envergonhe, eu não vou deixar de ser sua mãe. Eu vou ser sempre sua mãe, seja o que você seja. Se você passa a gostar de homem, a gostar de mulher, não quero saber, eu quero que você assuma com responsabilidade o que você é. Só ter cuidado e ter juízo. Eu nunca tive namorada, já tive namorado já, muitos, muitos, mas agora tá com 7 anos que eu não tenho nada com ninguém, porque já me passou fogo e já passou a vontade. Então tem essa idade dele hoje, ele nunca chegou aqui na minha casa e disse assim, mãe, tá aqui mãe, a pessoa que eu vivo com ele, essa pessoa, nunca. O meu interesse na religião foi quando eu morava no interior com meus avó e lá só existia a religião católica, não existia essa religião, muitas religiões libertadoras como existe agora, só era a igreja católica. E eu fui seguindo os passos dela, fui para as novenas, para as missas, de domingo no interior, andava de cavalo, longe, caminhão, para ir para uma missa, quanta coisa. Aí me engajei, quando eu vim embora de lá para cá, segui aqui também. Toda noite, mês de maio, mês mariano todo dia, a gente tirava o texto em cada casa, que aqui é pertinho, mas lá era longe, como daqui o centro, como daqui o Mucuripe, a gente me sentia de cavalo, de caminhão, eu rezo muito nas pessoas, tem gente de fora, de todo canto aqui, todo mundo aqui, me procura para rezar. A igreja me vê uma pessoa normal, porque sem entrar e sem sair da igreja, né? Vou bem tranquilo para a igreja. Às vezes eu vou assim, às vezes eu não vou. Agora quando é festa de Nossa Senhora, eu tenho minhas brusinhas do Isanto, eu vou aqui com a volta do Isanto, com a calça normal, com as brusinhas do meu Isantinho. Três e de maio, na cova da ira, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria, ave... Todo ano eu vou para Canindé, aí eu me deito lá, eu me sinto, me arrumei, eu vou para Canindé, eu passo dois, três dias no Canindé, na rua lá, debaixo dos pés de pau. Aí eu vendo aquela moto de Romaria chegando, eu vendo aquela ruma de moto chegando, aí eu disse assim, meu Deus, lá onde eu moro com tanta da moto, por que aquele pessoal não faz essa moto Romaria também? Aí eu vi com aquele pensamento da minha cabeça, né, disse, o menino, eu vou convidar os meninos para me fazer a moto Romaria lá no conjunto, e lá no conjunto tem tanta moto, realmente os meninos trabalhavam tudo no cartório aqui para a gente ir no Maia, aí tinha umas dez motos do cartório, tudo os meninos daqui. Aí eu fui convidar os meninos para fazer a moto Romaria, aí eles ignoraram, ai, mas ninguém vai não, porque é muito longe, para Canindé, a gente vai gastar gasolina. Aí eu peguei, chamei o Clodoaldo, que é um rapaz que me ajuda a organizar. Aí ele pegou e convidou todo mundo, aí eu fiz a reunião com todo mundo. Aí no primeiro ano foi em 90 e, no primeiro ano foi em 2004, no primeiro ano foi 10 motos, no segundo ano foi 20, no terceiro foi 40 e nesse ano foi 79 motos. Eu vou na frente guiando, só eu que vou diferente deles, que eu vou de marrom, porque eu passo mês de marrom, passo o dia 1º até o dia 31 de outubro, todo de marrom, não vesti nenhuma roupa, só marrom. O mundo está muito violento, o mundo está muito violento, queria que todo mundo levantasse a bandeira da paz junto, porque é muito difícil, viu? Procurar a paz, procurar amar o próximo, se amar mais, olhar para o céu e ver, olhar para o céu e pedir a Deus força, proteção. Tudo que a gente pede ao pai, a gente alcança. A família foi normal, né, assim, tinha um irmão meu que não aceitava, mas aí depois ele veio aceitando, as minhas irmãs, minhas irmãs, mulheres, todas gostam demais dele, inclusive ele na família é um palhaço, né, assim, quando ele vai para lá, todo mundo quer ficar perto dele, né, todo mundo gosta demais dele, ele é muito querido, muito querido mesmo, assim, pela família. Eu não sei bem exatamente o que transmitir dele para mim, entendeu? É como se fosse entre uma coisa só, ou seja, irmão, né, como se dizia assim, irmão, mas também como amigo, como companheiro, tá? Por muitas vezes a gente ter várias instruções, como toda família tem, ele é um grande amigo para mim, é um grande irmão, porém a gente não tem tanto contato, assim, tá devido o trabalho, devido ele ser sempre distante, estar sempre no mundo resolvendo as coisas dele, entendeu? E para mim é uma grande peça-chave para minha família funcionar, o meu irmão. O Léo representa uma relação de afeto, assim, que ultrapassa a questão de ser irmão, né, porque ele é mais que isso, ele é mais que isso, né, ele ajudou a minha mãe a me criar e tem toda uma relação de afeto, né, às vezes eu brinca muito com ele e tal, que ele não é meu irmão, ele é minha irmã, né, é uma coisa assim muito... chega a ser engraçada para muita gente e tal, mas aquela história da irmã mais velha criar a mais nova, né, então essa é a relação do Léo de... comigo, né, que é mais que irmão, porque na ausência da minha mãe, ele estava, né, então é uma coisa mais forte, eu acho que de educação, de religiosidade, né, ele me ensinou muita coisa também. Ele é uma pessoa realmente muito querida, aqui todo mundo gosta muito dele, né, ele é muito respeitador, todo mundo tem um grande respeito por ele, porque se for sair da comunidade perguntando quem é o Léo, todo mundo sabe quem é o Léo. Eu ando na casa de todo mundo aqui, vou ficar doente aqui, fique doente não, de se ficar doente, é o dia todo o pessoal perguntando o que foi, o que é, o que ele tem. Quando morre a pessoa, vem uma pessoa aqui mandar me chamar para rezar, para me passar a noite, para me recomendar o defunto, eu tenho minhas orações, meus livros do defunto. Até na morte eu sou uma pessoa boa, viu? O Léo em si, dentro da comunidade, eu acho que toda comunidade tem que ter um Léo. Só em você passar e olhar para o Léo, você já se sente, como é que eu digo, feliz. O Léo, ele é uma pessoa espontânea, brincalhão. Se você estiver para baixo, é só você encostar perto dele, que você ri, nem que você não queira. Eu não quero mulher nenhuma do meu lado, se eu te querem uma mulher aqui do meu lado, eu quero o Léo. Que ele me ajuda em tudo, viu? O que eu precisar, eu disse, Léo faz isso para mim, Léo. O Léo faz, de gosto, que eu sei. E os outros eu não posso contar que vão de gosto ou não, né? E ele eu sei que vai. Quando eu descobri que ele era, eu chamei ele e disse, olha, assuma o que você é, não se envergonhe. Se você quer vestir roupa de homem, vista. Se você quer vestir roupa de mulher, assuma. Não se envergonhe. Eu sempre dizia para ele, olha, não se envergonhe, seja você mesma, a sua pessoa. Ele disse que nunca vai me abandonar. E eu gosto muito dele. Eu aceito o meu filho do jeito que ele é. A cara do lado dele é muito especial. Muito. 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 É um filme essa história, né? Obrigado.